Beleza Caralho, tô com a minha vida cheia, nem fudendo Beleza Beleza Cuidado! Opa Posso só fazer uma bomba aqui rapidinho Parar Acho que dá pra passar por aqui Sim Amarrei rapidinho só o segundo Eu sabia que ia à toa Ah, tem um lugar ali Pra voltar Mantenha Sabe, rapaz, essa excursão em Vanaheim significa que agora você visitou os nove reinos Ah, tem razão Não são muitos mortais que podem dizer isso, nem muitos deuses O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard Não tenho pressa pra isso Eu disse, Vini disse que Freyr e Bigvir foram capturados Bigvir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alfheim, né? Correto Um estudioso exilado casado com uma guerreira, Baila Por que ele foi exilado? Pergunte pra ele Mas creio que a missão dele de Baila de unir os povos tenha sido vista com maus olhos Espera, a Baila é uma elfa escura? Sim Nossa Então, tenho ainda mais dúvidas Espero que ele esteja bem Sei lá, porra, pergunta pra ele Até de sacanagem Menino, não se machuca Ah tá Meu Deus Tem outro? Que pancada, você tá bem, cara? Porra, eu tô pra caralho Vem tá recuperando vida Vem tá recuperando vida Que plano? Que importante Manu, por que ele tá recuperando vida? Oh, meu Deus Te entenda O que é isso? O que é isso? Tem mais? Parece o filho da puta que tá recuperando a vida do filho da puta Desgraçado Desgraçado Mano, e eu que quase falei, acho que não vou explorar mais não, tô de saco cheio de explorar Olha aí Acho que foi uma boa ideia a explorar Fim da vida Fim da vida Fim da lua Ele ainda tá tentando evitar o ragnarok Ou se preparando pra ele Criando nesse reino pra distrair os inimigos É Ou isso eu acho Ah Não estou Estava preso Oi? Agora só falta o C O C Esse daqui é o primeiro Esse daqui é o primeiro Esse daqui é o segundo Vai tá aqui Aqui não Ai meu Deus E agora? Cadê o outro? Não Não Eu odeio essa parte Não Não dá pra vir pra cá Tá Opa Nossa não Aqui segue Puta que pariu Ai Caralho Ô menino Me ajuda aí Mimi Me ajuda aí também Mami Tá ali Caralho Aleluia Nossa senhora Nossa senhora Ele tava na minha frente Ah Eu quero vida Se eu ainda tiver vida pra pegar Se eu ainda tiver vida pra pegar Tô sentindo eles lá em cima Deve ser o covil deles Não Não Vai ser estranho ver eles ao vivo Vai ser estranho ver eles ao vivo A lenda se encontra com a realidade No mínimo vai ser interessante Ah Ah Olá Acho que estão dormindo Aí estão Os lendários lobos celestiais Muito interessantes Eu não minto Nossa senhora Eu acho que estão bem vindo Nossa senhora Voltaram pro céu quando a lua voltou E depois perseguiram uma flecha pelo céu Certo É melhor a gente achar a lua e colocar de volta no lugar né Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer É Recupere a lua roubada Segundo o santuário de Scooby Hat Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa Se me lembro bem Mas não dizia pra onde levaram a caixa É uma lua Esse é o problema de usar uma profecia como mapa não é? Não tem muitos detalhes Tem um acampamento de guerra aqui perto Com uma fortaleza para as riquezas deles Vamos lá primeiro Além do rio dos Bini e dos Elfes Quem mais faz parte do exército do Freire? Não é bem um exército Mas o Bíder já foi um soldado e um viajante Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa Um viajante que não quer matar a gente Isso é bom Essa lua é literalmente uma lua mesmo? É uma lua? É literalmente a lua? Eu to bem confuso Olha pra trás, otária! Hmm Ele pôs fãs fãs dão E foi vida Mano imagino se ele não tivesse visto essa vida Eu acho que ele teria morto nesse momento Eu tava tentando Oxi O que? Verdejante O que é isso? Sim, com certeza Nossa, a senhora tá me dando muita vida Mano, eu não peguei o escudo Pica Ah, tá Eu tenho que esperar Meu Deus, meu Deus Nossa, parecia que eu assisti um vídeo cortado Não, eu não peguei o que eu assisti Vamos lá! Mano, a gente não tá pulando de um lado pro outro, não, né? Galera, é caralho Toma Porra! Toma O que é isso? Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin, ao menos por enquanto. Acho que Asgard tá longe de ficar sem soldados. Foda. Eu achei fácil. Eu achei fácil, eu precisava de vida. Tem vida aí? Tem vida lá? Vidinha? Vidinha? Não? Tá bom. Ué. Porra, tem sim. Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá, é verdade. É meio estranho dizer isso. Pois é. Como guardaram a lua? Porra. 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 Meu Deus do céu. Boa noite, Mimei. Boa noite. Meu olho tá... Ai, caralho. Boa noite. É quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skol e do Hath. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente tá indo atrás da lua. Sim, eu lembro da profecia. Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente tá fazendo aconteceu no santuário Jotnar... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados... Eita, o que que é isso? Uma certa, que nem absurdo, é terrível! Cuidado, com a manha! Buceta! Tô vendo. Ô caralho, velho! Velho, não acredito. Ela ficou concorrente! Sai, sai daqui! Ai, Mimê! Mano, a Mara tá bêbada. Ah, velho, na moral... Morreu! Ai, amei! Ih, você deu som! Você tem que compartilhar. Ah, agora foi. Ai, meu Deus. Eu pausei o jogo para ouvir a menina falando. Caralho, 13 meses. Caralho. Caralho. E você, Mimi? A sua live. O que a gente vai fazer junto? Jogando Forte Nantes. Vai fazer junto. Agora é jogar a Devoura. Aí você streama. Como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que está fazendo. O rei streama. O rato streama. Caralho. Que dúvida. Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Aí, pô. Eu edito o vídeo. Pega a visão de todo mundo. Tem câmera ainda? Nossa. O rato nunca usaria a câmera. Esse é o cobre. Mas dá para usar a visão dele também. Como é que ele tem uma visão engraçada? Enredear na esquerda. Cuidado. Você tá aqui e vai pro. Como que eu tô com Bifrost, velho? Mas eu tenho que atacar primeiro. Ah, Mimi. Vai a pé. Tá de boa. É pertinho. E aí, eu vou mudar o rato aqui. O seu destino E se não der para impedir que você Você daria as costas dos lobos Nesse reino Lembre o nosso acordo Pronto Pra cá, eu quase voltava para o Megula Não é pra cá? Ah não Eu nem ouvi Mudou, não está vindo assim Ixi, está de cima Well, have I? Caralho Caralho, que lindo, mano Se eu fizer isso O destino sofrer Se você deixar Faça o que for necessário Não porque estava escrito Delta! Delta! Caralho Boa escolha, garoto É um presente para a gente Uma forma de chamá-los quando a gente quiser Parece que querem que a gente use isso em um dos altares? Hum, talvez Freya saiba Basicamente Eles deram para a gente as chaves do dia e da noite Nada mal por hoje É melhor a gente voltar para o Rio de Svini E contar tudo para ele, né? Sim Vamos para o acampamento Cuidado Se tudo dá certo O que? Ah, é verdade Sacanagem Demônio Quebra O que é isso? O que é isso? O que é que você me falou? Toma Tudo bem? Espero que você tenha se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso Tchau